Para a gente, como tudo aconteceu? A gente se encontrava de patrulhamento quando o Copom começou a passar os assaltos. Passaram a viatura do nosso, que é aqui no Poço Planalto, e em seguida outra no Supermercado Brasil, e em seguida no de Cerveja Bom Sucesso, que fica próximo ali à BR, que vai para o Bom Sucesso. Agora, em dois desses comércios, os indivíduos agiram com violência? Isso. Com violência lá no Supermercado Brasil, uma das vítimas foi alvejada nos pés, e o de Cerveja, o proprietário foi alvejado na cabeça e foi conduzido para o centro médico por tecido. Agora, Cabo Eudes, pode acontecer de ter sido os mesmos assaltantes que agiram nesses comércios? Não, os mesmos não. Aí pode, às vezes, estar assim, combinado para fazer esse assalto. Os mesmos não por causa do horário simultâneo e a localidade, não tem como ser os mesmos. Agora, no Supermercado Brasil foram três indivíduos, e nessa cervejaria também foram três indivíduos. E aí, pode acontecer ou não? Lá, por ser assim, um setor próximo ao outro, pode até ser. Eles saem a pé, mas eles não estão a pé não. Tem algum veículo dando apoio para eles. E esses aqui são dois elementos como modo operante do assalto que teve anteriormente aqui. E os policiais já estão em diligências? Aqui nós estamos em diligência da Polícia Militar, a Polícia Civil já está trabalhando também, e o CPI, estamos todos trabalhando. Já tem suspeitos? Já, já podemos só falar o nome para não atrapalhar a investigação. Milibranca de fundamental importância é a denúncia, a participação da população. Isso, isso ajuda muito. Quem ajuda aí, a gente pode ligar, a gente não vai falar quem está aqui, não tem ligação. Nós vamos chegar a ter esse meliante.